Ó Virgem Maria, Mãe de Deus e minha Mãe, que cada dia que eu beijar o Teu pezinho, eu possa purificar os meus pecados e perdoar meus inimigos, aceitar meus amigos com seus defeitos e qualidades. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus e minha Mãe, beijo o Teu pezinho e te peço saúde para todos. Beijo o Teu pezinho, agradeço pela minha família, beijo o Teu pezinho e tenho paz no meu coração. Assim seja. Amém.